Aqui no São Geraldo Home Center você encontra tudo para construir ou reformar. Da areia ao acabamento e as melhores formas de pagamento. Tudo em elétrico, hidráulico, tintas e ferramentas. E é claro, aqui no São Geraldo Home Center tem o melhor atendimento. Do básico ao acabamento você encontra aqui no São Geraldo Home Center, Avenida Senador Lemos, no centro de Salinópolis.